Acredite se quiser, esta é a entrada de Coração de Jesus no Norte de Minas, nesta região foram descobertos vários fósseis de dinossauros, mas nenhum destes aqui foi descoberto aqui, nenhum destes, entretanto se fosse em Portugal ia dizer que era coisa de português, este aqui não é daqui, e este aqui é o famoso carnívoro descoberto nos Estados Unidos, foi muito bem, foi gasto aqui uma pequena fortuna, uma pequena fortuna porque o prefeito assim quis, e o verdadeiro dinossauro que foi descoberto aqui não está aqui, simplesmente o prefeito disse que não era para colocar, que era para colocar outros, e o pior de tudo, o turista chega aqui, não tem um museu, não tem um local para explicar nada, não tem uma camisa para vender, não tem um broche, um plástico, para que realmente um motivo para que o turista o turista vem aqui, é este, é este o momento de Coração de Jesus, e aí será que isso aqui custou menos de 120 mil reais? Acredito que tenha custado até mais, muito mais, repetindo, se isto aqui fosse em Portugal, ia dizer que era coisa de português, como é se você, como é, como explicar, se você tem um dinossauro daqui de Coração de Jesus, como é que você constrói isto tudo aqui com dinossauros que não são daqui? Hoje, 14 de agosto de 2014, 2014, esta é mais uma matéria, é mais uma inauguração do prefeito Pedro Magalhães Araújo Neto.